E aí, seus tem a Gretchen no clipe, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafucka, e vai começar um react boladão, trazendo aí Xamã, dublê de marido, produção do Pedro Loto, saindo lá pela Bagua Records, e a gente vai conferir esse movimento aí do Xamãzinho. Vamos ver como é que é que vai tá. Tenho certeza que vai ser mais uma pedrada do menino aí, certo? E é isso, vamos deixar alto aqui para To The Synchronial Primordial. Salve Jimmy, salve Robert. É agora, acerta o meu irmão. Um, dois, três, e... Dublê de marido. Dublê de marido. Faz tudo que o marido normal faz, mas sem seu marido. Olha esse Xamã. Caralho, esse clipe, hein, mano? Que rabão, que rabão, que rabão, que rabão, que rabão. Ela para, pica, senta, joga. Que rabão, que rabão, que rabão, que rabão, que rabão. Amor, deixa que eu te esquento. Sexo e violência. Baixada, fulminense. O fone de ouvido é minha máquina do tempo. E o chogar primeiro vence. Chamando Miami Vice. Ela prevê milhares no polydance. Eu te chupo de quatro, ela goza mais. A calcinha defende, o tiro no dente. Eu sou muito seu fã, você gosta de flash, gosta de skunk. Fode dançando, pede meus funk. Liga pra nada, me arranha e me lame. Toda molhada com cara de band. Toda cruella, um dia foi sante. Fode dançando, pede meus funk. Tu mora na mente, que bunda de gang. Radona, toma, 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 socadão. Olha ali, a menina tá lançando a coreografia já, hein. Ela me impressiona, te impressiona. Dona, toma, sorradão, toma, sorradão. Pra lançar a block do cachorrão. O baile da firma com o copão na mão. É a troca do homem, passa a visão. Faz o pix que o dix dela é pichadão. Ela corre na pista, julgue a nozão. Se a porra não é fica, é filme de ação. After Captain, passa a visão. A vida não imita na ficção. Ao me ouvir, sua chota se flexiona, flexiona. Eu sei que quase nada te impressiona, pressiona. Mas se quiser fugir do mundo, me aciona, aciona. Eu sou seu malvadão. Se minha malvadona, eu tô tomando. Ela para, quica, senta, joga teu rabão. Pão, 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 que rabão, pão, pão. Ela para, quica, senta, joga teu rabão. Pão, pão, que rabão. Se ela para, quica, senta, joga teu rabão. Pão, pão, que rabão, pão, pão. Se ela para, quica, senta, joga teu rabão. Pão, 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 que rabão, pão, pão. O rabão de marido faz tudo que o marido não amal faz, mas sem seu marido. Pedro Luto, desgraçado. Pedro Luto é um desgraçado. GB Leves, Guilherme Brém. Esse videoclipe, ele tá muito surreal pra mim. Por isso que eu tava achando estranho, parceiro. Falei, quem é o artista por trás? Tá aí, Guilherme Brém no videoclipe, certo? Salve GB Leves, monstrão. E que sonzeira do Xamã, mano. Ele dando esse salve aí, inclusive, no Pedro Luto aí no final, seu desgraçado. Porque o Pedro Luto, ele é muito bom, mano, no que ele faz, tá ligado? E há muitos anos, mano. Cê é doido, filho. Que pancada. O Xamã aí parece que entendeu mesmo a filosofia desses sons. As músicas que são feitas, lógico, com o sentido da parada, mas que também dá pra você dançar, fazer essa coreografia aí do TikTok, que é o que tá estourando hoje mais do que nunca. Isso aí já tava estourando já fazia um tempo, tá ligado, mano? Mas agora o bagulho tá mais forte do que nunca. Inclusive, até eu, tu vou soltar os conteúdos de rap lá pra você ver o quanto é forte essa outra plataforma aí também, mano. E não só essa plataforma falando assim, ah, TikTok, não é isso. Mas esse estilo de, tipo, lançar vídeo dançando, pá. E outros vídeos com outros conteúdos também, mano. É uma abertura, assim, é uma expansão da parada, tá entendendo, mano? Na minha visão, na minha humilde visão, certo? E, voltando aí ao assunto, o Xamã entendeu toda essa parada aí e consegue fazer sons assim, mano, que consegue passar, mano, suave. E olha que ele fala várias putarias aqui, hein, mano? Viu sua chota se flexionar, pá. Porra, mano, esse bagulho foi muito sinistro também. O Xamã, na minha visão, assim, né, mano? Ele é conhecido por ter essa poesia dele muito única e muito maluca, mano. Onde ele traz uns nomes, mano, muito diferentes, assim, pra poder fazer a rima. Tipo, mano, lançou Polidense ali, Violense, Baixada Fluminense. Ô, mano, um absurdo, mano. O Xamã é muito pesado, um poeta sinistro e um músico absurdo também. Certo? Vamos dando uma olhada aí, só uma comentadinha naqueles pontos do som lá. Deborou! O som começa aí no refrão, né, velho? E tem essa parada que ele fala, morra bão, bão, bão. O que me leva a pensar que, tipo, morra bão, bão. Tipo, morra bão, bão, tá ligado? Que é rabão, bão, bão, bão. É tipo isso que tem... Pode dar esse duplo sentido aí pra mim também. Mas acompanha aqui esse começo. Jovenzinho à frente do tempo, ó. Tana. Ele mandou um salve antes. Dupla de marido, não sei o que, pá. Entendeu? Senta. Senta. Morra bão, bão, bão. Que é bom, bão, bão. Para, senta, senta. Chuvia, que é bom, bão, bão. Que é bom, bão, bão. Refrão pegajoso, mano. Essa é a ideia falando as palavras pausadas. E ela para, quinha, senta, taná. Barra bão, bão, bão. Tá ligado? Tudo isso com um flow bem confortável, mano. A voz também, mano, bem suave assim no beat, bem encaixado. Bagulho redondo. Não tem nem o que dizer, irmão. Muito pesado. O Xamã nesse som aqui, ele altera muito os flows. Por exemplo, esse do refrão é uma parada. O do verso ali começa de um jeito, aí depois ele já muda uma outra parada. E ele faz muitas metáforas e comparações e pensamentos malucos na realidade. Ele fala assim... Tá toda molhada com cara de band. Toda cruela, um dia, foi Sandy, mano. Você é louco. Pegou duas personagens aí com características diferentes, tá ligado? E montou a história dele, mano. Tá ligado? Falando da mina que, tipo assim... Por mais que ela era boazinha antes, tá ligado? Ficava de boa, tá? Em algum momento ela, tipo, se revoltou e virou a Cruella de Ville, tá ligado? Inclusive, nunca mais fiz indicação de filme. Assista o filme da Cruella, viu, mano? Esse filme é muito doido, mano. Filme pesadíssimo. E muito foda aí também essa metáfora, essa comparação aí que ele fez. Essa maluquice no geral aí, mano. Você é doido? Xamã é um monstro. E numa parte do verso dele aqui, ele pega essa melodia do refrão e ele faz com outras palavras, com outro sentido. Pega a visão aqui, ó. E ainda mudou ali. Isso é louco, mano. Muito pesado esse bagulho do Xamã aí. E na parte ali do... Porque no refrão tem... Ali ele fez... Ele fez um ritmo diferente ali entre essas partes que ele repete ali, mano. Ficou muito chave. Isso é doido, mano. Xamã. E aí tem uma parte aqui no som, mano. No verso um pouco mais pra frente também. Eles aproveitam bastante o drop, assim, do instrumental. Porque realmente para. Sai toda essa bateria do instrumental. E aí, mano, ele entra com uma voz diferente também. Uma voz até, se eu não me engano, duplicada, assim, mano. Pega essa visão aqui, ó. Você é doido, mano. Xamã sinistrão, meu parceiro. Dá aquele jeito. Certo? Refrãozão. Mais uma aí que essa aqui, inclusive, ficou em alta aí. Certo, mano. Tá aí, ó. 26 na música em alta. E o bagulho vai estar subindo aí. Certo, mano. A outra, Malvadão 3, né. Foi uma música que não tem nem explicação. Eu vi aqui agora antes que eu pesquisei só Xamã. Apareceu Malvadão 3. 201 milhões de visualizações, mano. Essa música aí entrou pra história do Brasil, mano. Na minha visão, assim. E só tenho que parabenizar o Xamã por todo o trampo aí que ele tem feito. Todo o destaque aí que ele tá conseguindo, que é absolutamente merecido, moleque, mano. Que é corre. Moleque, que é a correria pura. E é isso mesmo. Fechou? Satisfação total, meu mano. Xamã. Satisfação total, meu mano. Pedro Loto, que destruiu também aí no beat, certo? E, meu mano, GB Lab. Satisfação total. Guilherme Bren, meu irmão. Yuri Schuller aí na assistência de direção aí também. Tem aí certa satisfação também. E é isso. Firmeza? Opa, foi mal aí o microfone. Bati em você, mas é a emoção. Firmeza? É isso aí, jovem. Fica esse convite bolado aí pra você ir dar aquele confere, aquele fortalece lá no som do Xamã, dublê de marido. Produção Pedro Loto. Firmeza? É isso aí, mano. Essas são as minhas considerações. Se você curtiu, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima que em breve tem mais reacts e em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis.